Bloco 66, Florinho Gravata, criador Francisco Castefreck, expositor Francisco Castefreck e bandido em Paiva, estabelecimento Caboia Gravata e Alphoma, municípios de Gravataí e Capela de Santana, Rio Grande do Sul. O domador Itamar Franco Martins, o ginete é Fábio Teixeira da Silveira. Viva a torteira da Rios! A luta contra a Rios, a luta contra a Rios, a luta contra a Rios, a luta contra esse bicho! O Mariano Tevra que vai comigo demais do campo, a luta contra a Rios, o Região Estudiano! Aí estavam todos classificados ao Fregor 2015 na região 4, na categoria Machos! Música Música Tchau, tchau. 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 Meio da figura 11, 625. Tchau. 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 Aplausos Deu Notas do box 65 O cavalo gatiado correu pelo lado oposto dos jurados Média 8 938 Notas do box 66 O cavalo gatiado correu pelo lado dos jurados Média 12.5 Autorizado Concluído a parte Autorizado Deu por esse lado Droga pelo lado Valendo Concluído a palavra Média 14.227 Autorizado Média 14.227 Aplausos 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 Média 14.227 Média 15.227 Aplausos Média 14.228 Média 15.2 Média 14.227 Média 15.227 Média 15.247 Média 15.248 Em Pista Box 66, Floreio Gravatar, Curava de los Campos Marquina Griferioso e Anaí Gravatar, Criador Francisco Gessler Fleck, Expositor Francisco Gessler Fleck e Weider Paiva, Estabelecimento Cabanha Gravatar e Alfano, Município de Gravatar e Capela de Santana, Rio Grande do Sul, o domador Itamar Franco Martins, cujo neto é Fábio Teixeira da Silveira. Média 14 segundos, 5. Ambos penalizados com o motor de placa. Ambos penalizados com o motor de placa. Ambos penalizados com o motor de placa. Deu, notas do box 65 Cavalo gateado e correu pelo lado dos jurados Notas do box 66 Cavalo gateado e correu pelo lado oposto dos jurados Deu, notas do box 65 Cavalo gateado e correu pelo lado oposto dos jurados Média 9.167 Notas do box 66 Cavalo gateado e correu pelo lado dos jurados Média 14.5 Vem. Vem, no. Vem. 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 Vem.